Renato Rios Neto, uma loja de portas no bairro Nova Suíça. É, Nova Suíça aqui em Belo Horizonte foi arrombada durante a madrugada. A entrada da loja foi arrombada e a fechadura ficou destruída. Os ladrões ainda quebraram o alarme do estacionamento. É só prejuízo, né Renato? Ah, é aquele filme que se repete, né? São os maldratos do furto que não respeitam nada, Tiago. A Neste Castro tem os detalhes. Os funcionários de uma loja de portas tiveram uma surpresa desagradável logo que chegaram para trabalhar. A loja havia sido arrombada. Todo revirado, né? Os nossos computadores, né? Com vários pertences, né? Com coisas que são bem importantes, né? Propostas de clientes e não temos mais. Nas imagens feitas pela gerente, ela conta o que aconteceu. Porta estourada na parte de cima. Arrombaram aqui. Tentaram passar a TV por aqui. O notebook da Maristana ficou. É, bebê? Ficou embaixo. O que chamou a atenção dos funcionários foi um detalhe. Somente a mesa da gerente foi revirada e foi levado apenas um contrato com dados do diretor da empresa. Além de dois notebooks e dois celulares. A televisão chegou a ser arrancada da parede com a bucha e os parafusos de instalação. Mas a polícia conseguiu recuperar o aparelho. Assim, foi um susto, né? Um baque de madrugada, né? O pessoal recebeu a informação da vigilância e o pessoal veio pra tentar recuperar alguns bens. Inclusive a nossa televisão conseguimos recuperar, né? A polícia conseguiu recuperar esse bem. A loja de portas fica em uma galeria com várias outras lojas, mas nenhuma outra foi arrombada. O crime aconteceu no início da madrugada. O que sobrou por aqui hoje foram os estragos e a bagunça para ser arrumada. Segundo os funcionários, a loja neste local funciona há mais de um ano e nunca havia sido roubada. A gente fica assustado, né? Porque aparentemente é um local tranquilo. Sempre ficou os nossos pertences aqui na loja. Mas hoje, infelizmente, veio acontecer esse caso aí. Não tem jeito, né, Renato? Os caras roubam mesmo. Ah, roubam mesmo. Você pode reforçar a porta. Você reforça tudo e não tem jeito, não segura não. Infelizmente, isso aí é uma coisa que vem lá de cima. Porque a lei é fraca. O Pila que está na rua, né? Geralmente o noiado, independente químico, ele vê que vale a pena. Porque se ele ficasse agarrado, ele falava assim, eu não, não vou mexer com isso não. Porque a última vez que eu furtei, fiquei dois, três anos preso. Agora o cara fica dois dias. Se ficar, né, Renato? É, se ficar dois dias. Fica dois, um dia e meio. A audiência de custódia é rapidinho. O cara não furta, é um crime de menor potencial ofensivo. Ah, vou botar uma tornozeleira aqui. E o empresário é que se lasca o prejuízo. Aí o cara é que se vira e nos tria.